A mobilização por parte dos moradores em razão da retirada de um sexagenário engazeiro na rua Oswaldo Cruz, no bairro do Boqueirão, em Santos, foi fundamental para que a árvore, ou o que sobrou dela, permanecesse no local. Após muitas negociações entre a prefeitura e os moradores, a planta passará por uma técnica chamada dendrocirurgia. Uma espécie de cirurgia aplicada dentro do vegetal. No entanto, não existem garantias que a árvore conseguirá sobreviver. Aqui o engazeiro está com um dos ramos completamente podre, o que pode gerar, com o vento mais forte, a queda em cima de carros, em cima de pessoas. A prefeitura deverá fazer a aplicação de calcário para dar uma melhorada no pH e permitir a formação de novas raízes, porque a grande parte delas já foram destruídas. E vamos aguardar, então, que haja a brotação para depois, então, a prefeitura conduzi-la dentro de uma morfologia, dentro de uma arquitetura que não implique no risco de queda ou coisa que é o vale. Há uma autorização para a execução da retirada por causa do dano que ela tem. E aí, de acordo com o clamor da sociedade, a gente vai na tentativa de salvar. Vamos fazer o possível e o impossível e mostrar para essas pessoas. Nós pegamos aí o nome das pessoas para sempre estar em contato com elas e mostrar o que a prefeitura tem a fazer e tentar salvar. É um risco, é um risco de não conseguir, mas a gente vai tentar e vai mostrar para eles o interesse nosso também em defender a arborização da cidade. A gente vai mudar toda a estrutura, não sabe se ela vai conseguir sobreviver, mas a gente vai mostrar para eles que pode ter uma possibilidade, mas o risco é bem grande de não vingar. A maneira toda, como foi feita, que é inadmissível. Então, apresente os laudos dos técnicos. Nós queremos ver isso. Nós queremos ver o foco do cupim, cupim vivo. Não adianta trazer aqui o mortinho e falar assim, ah, tem aqui, sabe? Ah, porque ela está condenada. Condenada por quê? Fizeram tentativa de recuperação? Então, é isso que nós temos que ficar atentos, né? Porque a maneira como foi feita é que desagradou a população. Um abaixo-assinado com mais de 1.500 assinaturas foi encaminhado ao Ministério Público. Nós colhemos em menos de 24 horas, sei lá, foi em 10 horas, 1.500 assinaturas. Aí entramos com o documento na promotoria, no Ministério Público, para ver se conseguimos uma liminar, porque eles ficaram de voltar aqui. Aí nós conseguimos, entramos, aí resistimos, não deixamos derrubar a árvore. E agora, aí ficou para hoje a retirada total da árvore. Aí nós, com toda essa manifestação, com toda a indignação da população, com a solidariedade de muitas pessoas, revistas, pessoas que se identificaram com esse movimento, inédito até. A nossa proposta é a seguinte, deixa a árvore aqui, porque eles falaram que iam levar um para um outro lugar para cuidar da árvore. Não, nós vamos cuidar da árvore aqui, para ela se recuperar. E aí eles fizeram essa proposta de levar para longe. Não, os moradores pediram para que ela ficasse aqui, perto das nossas vistas, e ver toda, até como a população falou que até compraria adubo, o que precisasse para ajudar a recuperar essa árvore. Então, a árvore vai ficar aqui, em definitivo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos formalizar a solicitação no Poupa Tempo, e termos em mãos um documento do que eles falaram.